Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez Gameplayzinha de Jarvan, demorou molecada? Hoje eu tô trazendo aqui o Rei de Demacia pra vocês mais uma vez Lembrando, foram vocês mesmos que estavam me pedindo Pô mano, traz uma variação de campeões um pouco maior aí pro canal Então de momento, óbvio né, como eu sou um main jungle, ou no caso a minha main lane é a selva A maior parte dos vídeos ainda vão ser na jungle, ok? Porém, eu vou tentar trazer uns videozinhos aí de novo de AD Carry, de Midian em especial Que tipo, é a lane que eu menos jogo, então tipo, obviamente é a lane que eu menos gravo também Mas beleza molecada, então vamos sair da nossa rotina, digamos que padrão de Shinzau e Master Hoje eu vou trazer o Rei de Demacia pra vocês Na última gameplay, eu trouxe um videozinho cara, até que da hora, digamos assim, tá ligado? Foi bem engraçado mano, de longe, foi um dos melhores vídeos por parte de humor, entre aspas aqui do canal, ok mano? Foi bem diferenciado aquele vídeo, mas hoje eu vou tentar trazer uma gameplay um pouco mais séria Óbvio que o intuito aqui ainda não é fazer um Jarvan Tancão, por exemplo, ou algo do gênero Vamos fazer ele com dano, porém mano, eu vou tentar fazer um pouco diferente daquela gameplay de lá, ok? Pra quem não conhece, tem um youtuber chamado Night Blue, ok mano? Night Blue 3 no caso Mano, aquele moleque é simplesmente uma espécie de deus jogando na jungle, tá ligado? O maluco é simplesmente Godness E cara, eu confesso, tipo, por mais que eu nunca fale e quase nunca acompanhe o canal do cara Volta e meia aparece um videozinho recomendado e tal, porque eu assisto bastante canal de LOL de fora do Brasil Em especial os espanhóis e, tá ligado? Estados unidenses, entre aspas, né? Que seria os ingleses, mano Mas, mano... Eita, calma aí rapaz, calma aí que o cara já tá procurando encrenca aqui, véi Calma aí, amiguinho, não, tem que zoar esse cara aqui, porque vocês tem que tá ligado, né mano? Ô, o cara quitou, mano, mas ele não vai quitar não, rapaz, eu só queria minha assistência, cara Mano, isso aqui causa dano AP, como que eu matei um maluco, velho? Ô, pô, os caras vão quitar aqui, vão quitar também, moleque Não, os caras não vão quitar não, que eu tô ligado, mano É, pra quem não sabe, os dois aqui, eles são amiguinhos, digamos assim Ó, que eles não quitam, digamos assim, pra trollar, tá ligado? Mas, enfim, mano, foi bem sacanagem da minha parte, mano, na moral, cara Eu juro pra vocês, cara, eu não pensei que isso ia matar, leque Na moral, tipo, a parada é dano AP, mano, é a skill mais fraca do Jarvan, moleque Isso aqui causa dano, não, isso aqui absorve vida, mano Mas, tipo, de longe é a skill mais fraca, como que isso aqui deu dano o suficiente pra matar? Eu esperei demais, moleque, eu sei que ele ia flechar, cara E acabei esperando demais, cara Eu vou tentar dar uma acampada nesse maluco de Zed aí, cara Porque eu fui muito desumilde Apesar de a gente ser sempre trollzinho um com o outro, brincar e tal É muita desumildade, digamos assim, pra um player só, mano Então vamos tentar compensar esse maluco aí Por parte de ganks, ok, mano? Porque isso não se faz, mano Também, como eu disse, não foi bem a minha intenção Mentira, foi minha intenção sim Eu queria muito uma kill no início, logo, pra começar daquele jeito, né? Mas, óbvio, eu não queria roubar essa kill em especial do cara, mano Mas tranquilo, vamos tentar compensar o maluquinho Beleza, mano? Então, como eu falei pra vocês Estamos jogando aqui de Jarvan A build que eu vou fazer vai ser a build do Night Blue 3 Ok, mano, Night Blue 3, no caso A build do cara é simplesmente absurda por parte de dano E, basicamente, eu vou estompar qualquer maluco AD do outro time Simples assim, mano Sem caô nenhum O maluco que não for tank vai morrer em questão de 1,5 a 2 segundos pra mim No máximo E eu não tô de sacanagem, mano A buildzinha é simplesmente absurda E eu vou tentar mostrar ela aqui pra vocês, ok? E caso você não conheça o canal do Night Blue, mano Por favor, pesquisa aí, mano Porque, na moral, filho O negócio é absurdo Mas, ok Eu vou tentar compensar ele aqui Já dando um gankzinho no nível 3 Double buff, cara Eu consigo solar esse GP Eu não duvido nada Calma aí Dá o daninho aqui no maluco, moleque Só pra mandar o molequinho pra base mesmo Tranquilão Ok, o cara gastou flash Whatever, meu parça Não é assim que funciona, cara Não é assim que funciona Deixa um ARDzinho aqui, cara Tá aqui do lado o peixinho Aí a gente vem aqui por cima como, meu mano? Suavão Caraca, calma aí, mano Ok Dá aquele daninho Eu só não quero que ele mata Ufa É Eu só não quero que ele mata O meu amiguinho Era só isso que eu não queria, né Era só isso, meu parça Ok O maluco já gastou o rolezinho ali, meu mano Podia muito matar o cara, né Mas eu não sou bom, velho Esse é o problema E eu ainda vou acabar morrendo Deixa eu tentar Ah, mano Eu não vou conseguir puxar essa wave, mano Deus, muito bad Na moral Ok Só matar, meu mano Pelo amor de Deus, cara Meu O cara usou o W pra chegar na lane Aí ele tá de sacanagem, moleque Aí esse moleque tá de muita sacanagem, meu parça Mas ok, né Faz parte Faz parte, faz parte, faz parte, mano Como eu disse, eu vou tentar compensar esse maluco Se ele não tivesse quitado Naquela porra daquele early game, tá ligado Ele não estaria tão ruim assim Porque ele perdeu um pouquinho de XP, mano Mas faz parte Faz parte, faz parte Belezinha, moleque Só vamos Falando um pouquinho sobre as skills aqui do Jarvan, galera A passiva dele é que a cada vez que você der o primeiro hit, né O primeiro contato, por parte de ataque básico no inimigo Você vai causar 10% de dano adicional 10% no caso da sua vida Vai se converter em dano O máximo de dano é 400, ok Que você vai causar com esse hit Olha só, por exemplo Antes daqui, ó Pimba 150 de dano Agora vai dar 119 Padrão, ok Calma aí, deixa eu irritar tudo de novo aqui na moralzinha Eu não quero gastar muita mana, moleque Porque o meu early game foi bom e ruim ao mesmo tempo, né Eu perdi muito tempo com os moleques aqui Mas tranquilo, cara Falando sobre o bokezinho Basicamente eu vou jogar essa lança Que eu tenho em direção retilínea Aqui, ok Causando dano ad O que, tipo, é absurdo É um dano gigantesco Quando 115 de dano Logo no nível 3 É algo surreal Ok Escala com ad essa skill também E basicamente seria isso, mano Com a bandeirinha Quando você invoca a bandeirinha Que é o E dele Você consegue se locomover Até essa bandeirinha, ok Além de se locomover É óbvio, né Tipo, é um cumbinho Proca decreta se você utilizar o soldado Mas enfim Esse Qzinho, mano Ele levanta os maluquinhos pra cima Caso você consiga Digamos que o maluco tá aqui Eu tô aqui Beleza, padrão E tem uma bandeirinha do meu outro lado Eu uso o meu Qzinho Quando atravessar todo esse canto aqui O maluquinho vai ser jogado pra cima Demorou, moleque? Suave, suave Não é difícil de entender Pra falar a real Até é bem simples, né, mano Falando sobre o meu W Dentro... Meu Deus do céu, moleque Podemos descansar quando morrer Ok Tá morto Dessa vez eu não vou Fazer nada pra roubar a kill, né Agora digamos que a gente tá kits, mano Beleza Agora eu e o amiguinho Estamos kits, velho Pô, cara Eu não acredito que o meu time vai perder tanto assim, velho Beleza Uma fight matou Mas não sei se ele vai matar o outro também, velho Caraca, eles até que morreram Mas não foi totalmente bad Digamos assim, velho Foi mais ou menos o que rolou ali, cara Gostei Tranquilo Dá um porradão aqui, moleque Olha isso Então O meu W funciona nessa sequência, mano Nessa sequência não Tá fok Da seguinte forma Dentro desse range aqui Quando eu ativar o W Eu vou causar slow Nos meus inimigos E vou ganhar uma porcentagem Da minha vida Em shield Beleza, mano Shieldzinho padrão desses daqui, ok Até usei só por Só por zoeirinha mesmo Só pra demonstrar E o meu W, como eu disse Cara, é aquela bandeirinha, mano Que eu já expliquei, né Quando eu uso a bandeirinha Eu posso combar com o meu Q Pra me locomover E basicamente o W Eu só invoco a bandeirinha Causando dano Em área, ok Nesse rangezinho Aqui O menorzinho ali Ok, olha só Usando o meu Qzinho Eu me movo em direção à bandeira Ok, mano Isso aqui, óbvio, né Tem uma passiva Que faz com que você receba Dano de ataque Dano não, perdão Velocidade de ataque Demorou, moleque E falando finalmente Sobre o ultimate Eu queria falar o ult Bem na hora que eu pegava ela Ou usava Consegui falar ela quando eu pego Então é nóis, mano Essa ult aqui, cara Na minha humilde opinião É uma das ult mais retardadas Do game E não é pelo Digamos que o efeito dela Que seria basicamente Prender os inimigos Em uma área de círculo Uma área Uma área circular Entre aspas Mas e sim, caras O dano Dessa ult, mano Isso é uma parada surreal Essa ultimate Sempre teve um dano Nada a ver Calma aí que eu não tenho Gold pro meu item, mano Aí eu tô trolando muito, mano Por isso que eu tava com o gold Já, mas de boa A gente mata rapidinho aqui, cara Porque Jarvan não tem moleza, moleque Não tem moleza com Jarvan, meu parça Beleza Essa ultimate aqui, cara Causa 200 de dano base Eu tô nível 6 E a minha ultimate Simplesmente tá causando 239 de dano Você tem noção do que é isso, cara? É muito dano pro level 6, cara Por isso que, tipo Tem uns malucos ainda Que fazem o Jarvan no top Porque costuma dar muito certo Jogando contra o Yasuo Uma Riven Campeões que, digamos que Não são tanques, tá ligado? Contra o Yasuo eu nem garanto, mano Mas contra a Riven Se pá Dá pra estompar, mano Mas beleza O maluco tá com o redzinho dele Ele vai lá pro blue, provavelmente Entregar o buffzinho Olha só Deu pra demonstrar a parada Do levantamento, digamos assim Que eu disse pra vocês agora há pouco Do E do Q E agora, meu amiguinho A gente vai lá pro mid Matar o cara Se eu tivesse smite Eu ia conseguir solar ele Mas infelizmente Eu não tenho, rapaz Me deixa um pouquinho na bad Mas enfim Morreu Salve, salve, moleque É o que eu disse A ult É idiota Por parte de dano Tudo bem que o cara Tava, né Praticamente morto ali Mas enfim Eu nem precisava ter ultado Se pá Por isso que eu queria ter O meu negocinho, cara O meu smite, velho Causar aquele slowzinho na moral Pra ver se o maluco conseguia Flechar ou algo assim, mano Pra ver se o cara Flechava, no caso Pra gente tirar uma spell Do cara também Mas de boa A galera do bot lá Tá complicada Caralho O peixe errou O peixe, né Eu fiz no caso Errou um peixe desse tamanho, velho Como assim, amiguinho Aí o senhor está trolando demais É tipo isso Mas beleza, molecada Beleza, beleza, beleza Já falei sobre as skills Do campeão Nossa senhora Meu quezinho não pegou Nesse bichinho, moleque Aí eu trolei Mas tranquilo Não tem muito problema, moleque Não tem muito problema Tentar dar um gankzinho Aqui no top, cara O eco, pelo que eu vi Conseguiu solar o cara também, velho Então Eu confio que um gank aqui Sem ult dá certo Vamos ver Detalhe que o Fizz, cara Esse palio vai vir aqui agora Eu não sei também Mas enfim O Fizz vai estar sem ult também, cara Então vai tipo ser eu e ele sem ult Ok, deu pra matar o maluquinho aqui também De boa Até bobei um pouquinho aqui, cara Quase que o cara me sai Mas enfim, acontece Vamos avançar toda essa rota aqui Tento deixar o máximo de minion Possível pro seu amiguinho Usa essa Essa ward, não Essa paradinha aqui Pra dar attack speed pra você Se eu não me engano Dá attack speed pra todo mundo, cara Não, esse é um passivo Então dá attack speed só pra mim Se eu não me engano Mentira Dá pra todo mundo Deu pra ver ali, mano Deixa eu pegar esse farmzinho, moleque Porque eu sou meio trollzinho, cara Beleza 3 barra 0 barra 1 Ok, meu parça Eu tenho maestria Eu tenho maestria Esse combinho do eco E meu, velho Foi absurdo, hein Eu dei um flashzinho ult, mano Estralando dano no maluco, moleque Mas beleza Vamos que vamos Eu tô mal no começo aqui Da minha build, cara Fazer uma tia mate na moral E eu vou começar aqui, galera Arrochar uma fucking dractar, mano Por quê? Porque dractar simplesmente é o bicho Como eu tenho um goldzinho sobrando E eu já tenho uma poção Eu vou comprar uma pinkzinha Pra gente tá utilizando aí No mapa por parte de visão Detalhe que o jungle dos caras, mano Ele tá feio Mas o... E alá Eles trocaram, agora que eu fui ver Mas o suporte lá Bot dentro dos moleque Tá bem forte A gente tem uma Oriana lá no bot, cara Oriana e malfight É new meta isso daí, certeza Mas enfim Tipo, new meta é da zoeira, digamos assim Porque eu duvido muito que a Oriana com malfight Tá ligado? De tão bom assim Tipo, o combo dos vezes é até interessante Mas começando atrás, meu parça É tipo, só aceitar Não falo que eles não possam ganhar a lane ainda Mas vai ser bem complicadinho Da parte deles Tranquilo Já estamos aqui no nível 9, cara Detalhe que tem um Yasu gancando aqui Tá, tem um Yasu tentando gancar ali, mano Caralho, meu cachorro é muito chato, moleque Na moral, cara Ele não para de latir Tipo, quando ele começa a latir, velho O bicho é embrasado, cara Na moral, mano O bicho é embrasado, moleque Ok Como eu sei que tinha um buffzinho aqui, cara Eu vi o peixe descendo lá no bot, cara O peixe no caso não, né O piercing A gente aproveita Rouba aqui na humilda Caraca, eu não vou conseguir aguentar os dois, mano Um divezinho pesado, mano Muito bom, moleque Isso é uma parada da hora que você pode fazer de Jarvan, mano Quando você tá AD, velho Simplesmente você, tipo, faz o que quiser Em relação a campeões que não são tanques, tá ligado Eu dei uma calzinha de dive aqui Na moral, sucesso E é nóis 750 de golo já é o que custava Comprar essa paradinha aqui também Cara, eu fiquei muito ausente na parte da bot lane, caras Mas era basicamente até o tempo de eu ficar forte O suficiente pra burstar o AD carry dos caras Num como, mano Eu vou ver se eu dou uma moral pros caras agora, velho Porque não é muito bom deixar um AD carry e um sup Pegar tanta vantagem assim Mas como eu disse, mano A gente tem aqui um metazinho da zoeira, né, moleque Então Não é novidade e acabar dando merda, tá ligado Mas beleza, mano Vamos que vamos O gankzinho lá dá muito bom, se pá Tipo, a gente combate direitinho, cara Dá muito bom Pedir ajuda aqui pra galera do bot, cara Pra gente fazer o dragãozinho O peixe tá aqui no mid, mano Cara, o peixe ele tá level 8 ainda, mano Holy Melhor pra gente Vamos aqui, vamos Lembrando Pra quem não sabe Eu fiz a Tiamat basicamente pra aumentar o nosso dano Beleza Tipo, o daninho no caso do combo E é isso aí, velho Ok Fizemos aqui a parada na moral Inclusive o peixe nem tentou, mano O Fizz nem tentou counterar a gente Beleza Pegar rapidinho lá o nosso head, cara E eu vou ver se eu desço lá pro bot Eu quero pegar esse head porque como O peixe tá por aqui O Fizz tá por cima Se eu aparecer aqui no bot, né Ele provavelmente vai roubar meu head Eu não tô afim de deixar um headzinho pro moleque, velho Vamos que vamos Detalhe que eu tô com decreto Beleza, galera Tipo, como eu falei É um videozinho aqui pra gente dar dano mesmo Manja Então é basicamente isso que eu vou fazer Ok Pedir ajuda aqui no arauto, moleque Eu pedi se eu posso pegar, velho Na moral Geralmente o arauto, cara É muito melhor pro eco, cara Porque ele é um laner e tudo mais Mas eu tô muito afim de pegar isso daqui, cara Porque eu tô fazendo full AD, mano Então eu tipo Bursto os malucos, velho Ah, na moral, meu parça Ok, então De boa, mano Não vou lá roubar o farmzinho do cara, não Whatever Deixa eu ver se o maluco tem uma pink aqui Também não tem Tá, tem um pouquinho aço ali do lado, mano Aquele aço morre rápido pra mim, velho Tipo, não tem o que não morre rápido pra mim É tipo isso Esse maluco estacou o furacão Aí eu também trollei Deveria ter ido antes dele estacar Mas enfim Ok Moleque, quando eu pegar level 11 E ter essa dractar, meu parça Ai, ai, ai O negócio vai ficar mais doido ainda, moleque Mais doido do que já tá Mas de boa Enquanto a gente não consegue o item, velho Vamos farmando aqui na moral Só pegar esse daqui, mano A gente vai pegar level 11 Pra pegar nosso ultimate no nível 2 E depois disso, meu moleque É só festa É tipo isso Olha só É só Opa É só a gente fazer agora lá a nossa GPC E aí, gancar finalmente o bot Cara, detalhe que no nível 2 A minha ultimate já vai pra 325 de dano base Mais 184 E agora Mais dano ainda, cara Deixa eu ver Calma aí, deixa eu lá pro bot Rapidinho Beleza, mano 184 Agora já partiu pra 244, mano Meu Deus do céu Como esse campeão é idiota Na moral E você vai falar Pô, mano Mas isso não é tanto dano Pfff Você vai ver que não é tanto dano, moleque Você vai ver que não é tanto dano, amiguinho Na moral Tô falando pra tu Tá vendo por que eu falei que é muito dano, meu parça? Você tá vendo? Por que que eu falei que é muito dano? Vida de AD Carry No meta atual Tá tão merda Que chega um Jarvan AD E te mata num combo Tá ligado? É foda, moleque É foda Mas eu falei, mano Tipo, a build é simplesmente absurda Né? Grande Grande pai blue Digamos assim Mas vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Eu quero todos os minions, amiguinho Não me interessa se eu vou perder vida ou não É tipo isso Novamente, coloca a bandeirinha na moral Blue do cara tá nascendo, velho Vou pedir uma ajudinha ali, cara Porque eu tô afim de pegar esse buff, velho Ok, os moleques não tem ward aqui Pode ser que o peixe tenta me ultar Mas aí eu vou ter que me reposicionar rápido, velho Beleza Mostrar que eu tô sem minha ult Mostrar que eu vou sair também Vou lá pra base Beleza, mano Nossa senhora, tinha um GP, cara Que bom que eu não fui pra cima Ok, de próxima equipe, velho Eu vou rushar direto um gume, mano Porque é assim que funciona, cara A build do night blue, velho É basicamente você build a dano E build a dano Simples Não tem attack speed Não tem arma dura Não tem resistência Não tem vida É simplesmente dano E vamos lá, tá ligado É absurdo, mano Eu ia falar que tipo Eu não participei tanto do jogo, cara Mas 16 kills Foram o total de kills do game, mano Então eu não tô tão mal assim Porque eu tenho 8 participações É metade, cara Bacana Fazer rapidinho esse blue também, velho Na moral Esperar ele nascer aqui de boassa Ok Opa, já nasceu Tranquilo Fazemos ele aqui na moral Isso é meu primeiro hit, cara O hit da passiva pro K com crítico, velho Meu Deus Na moral Vai ser fucking absurdo E eu vou lá pro mid agora Holy Holy, holy, holy Acho que o time vai precisar um pouquinho de mim aqui no bot Então a gente Não, eu fracassei fake Eu ia falar que a gente era pra pegar level 13, mas Foi muito longe do level 13 isso, cara Morreu Whatever, meu parça Eu quero ver se tu vem, velho Holy Ele veio, moleque É, ele veio, mas Mas foi embora, né, moleque Não tem como, cara Isso aqui é absurdo demais, velho Olha o dano que eu tenho, cara Tipo, mano What the fuck Eu deveria estar levando a torre ali Mas de boa Eles vão conseguir levar Os caras não vão conseguir parar eles não, mano Na moral, hein, velho Na moral Esse campeãozinho aqui É muito delicioso com dano, velho Não tem como Dragãozinho da montanha chegando, cara Eu vou lá pra base primeiro De novo Eu tô querendo sempre ir pra base, caras Porque eu, né Duvido que esse game vai chegar em 30 minutos Se pá, velho Então Eu tô tentando sempre comprar uns itenzinhos Pra demonstrar o potencial de dano Pra vocês Sempre que eu posso Beleza, mano E tipo Cara, eu tô matando o maluco Com um Q E uma ult Ou uma ult e um hit Tá ligado OP demais Detalhe que eu matei o maluco Por causa do red O GP Então eu quero pegar a red de novo Nossa, 800 de dano num crítico, velho Como assim, mano Holy, trollei Eu nem vi o fucking Baron ali, mano Opa, amiguinho Ok, tá morto Aquele críticozinho delicioso, mano Partiu puxar top O Zedão já tá puxando mid ali Cara, a galera tá perdidoça ali Nem precisa ligar pro dragão agora De momento Por mais que, óbvio, né É um buff global, digamos assim É super importante Cara, a gente tá tão forte aqui Que esse Jarvan, cara Que Eu duvido alguém me solar naquele lado Tá ligado Tipo, full life Um versus um, cara Ninguém aguenta, moleque Então Tipo, óbvio, né Meu time também tá bem fortinho já, cara Então tá bem tranquilo aqui A nossa situação Ok, tá morto E a minha ult ainda tá up Eles fizeram o dragão que eu falei pra vocês, mano Tranquilo Tá morto Tá, eu não consigo dar shield pra ele com o meu W, mano Isso aí é bad Mas enfim Tá morto Mano, olha esse campeão, velho Cara, na moral, mano What the fuck, cara É muito Tipo, cara Isso aqui é tipo Ridículo de forte Na moral Não é pouco, não Não é exagero nenhum Falar que isso aqui é ridículo de forte Fazenda D, cara Não é exagero nenhum, mano Seassu, por exemplo Cara, eu deveria ter levado a torre dele, cara Vai Levar essa torrezinha, na moral Olha só, maluco Nem veio pra um versus um, cara Gostei Provavelmente ele me matava com peixe, né Mas... Ok Belezinha Já limpamos aqui Não, detalhe, né, cara Olha a velocidade Que eu limpo a jungle, cara Tipo Mano Esse campeão tem tudo, tá ligado O clear wave dele é absurdo O dano no combo Tipo, pra bursar os caras É absurdo também, mano Campeãozinho simplesmente delicioso Eu não lembro se o Nash Blue fez escolhedor Mas Se eu não me engano ele fez Ele tava com muito CDR, cara A não ser se ele utilizou As runas também, mano Tipo, runas CDR e talento Isso eu não prestei atenção Mas como eu falei, tipo Eu tô replicando a build do cara Entre aspas Não perfeitamente Até porque na parte da bota Se eu não me engano ele fez uma tab ninja E... Eu vou simplesmente fazer A minha grevas, né, mano Porque não tem como Os blocos vão pegar esse... Tá, eu não preciso ser tão desumilde assim, né, velho Vamos com mais calma aí, rapaz Já tá gigante no joguinho Tá, a Caitlyn tá morta Eu queria saber onde é que tava o peixe, velho Eu fiz Você não me fala o peixe, cara Tipo, é um costume meu já Malocu, tô no mal fight, cara Como assim? Tá, meu time tá meio que... Beitando ali a iniciação, cara Não tô entendendo muito bem Gostar que eu tenho minha ult aqui, velho Morreu Decreto Nice, meu parça Belezinha Morreu Sem novidade nenhuma Ah, eu não creio que eu errei isso, galera Ô, eu já pegamos aqui hoje com bandeira Ah, dessa vez não teve range, mano Beleza, moleque Vamos que vamos Mano, esse campeão, velho Olha isso Eu dei um K de dano no crítico, velho Como assim, cara? É fucking absurdo, mano Os caras tão querendo levar o outro inib, mano Holy Eu quero tentar puxar essa partida um pouco mais, galera Tipo, praticamente tá ganha Praticamente não Certeza Que essa partida tá ganha Então, tipo, não custa nada a gente brincar um pouquinho mais aqui com os caras Óbvio, sem querer desmerecer ninguém, tá, mano? Do outro lado, galera Só quero mesmo demonstrar a build do Night Blue máximo que eu consigo Demorou? Eu podia muito bem vender essa bota já, cara Pra comprar mais dano Será que eu faço isso, cara? Depois eu compro a bota de novo, cara Não, mas fora que eu vou ficar muito lerdo, mano Não vale a pena Tipo, por mais que eu tenha bastante mobilidade Com o meu E e o meu Q, né? Afinal, como eu posso me movimentar atravessando parede De campeão e tudo mais Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso também, né, mano? Porque vai que eu tenho que correr, tipo, né? Correr literalmente dos caras Sem chase Manja, então, tipo, correr dos malucos Aí os caras me pegam na corrida, mano Aí eu só choro, é tipo isso Ok, eu tô level 16 aqui, mano Na moral Se eu meter um crítico, meu parça Meu Deus do céu, cara Mano, eu tenho, tipo, 3 segundos de ult, velho Ok, pegar isso daqui que é nosso Né? Nosso, entre aspas Mas, enfim De boa Eu só não quero que eles façam barão, velho Olha esse porradão, moleque Na moral Ok, eu vou parar de castar todas as minhas skills juntas Tipo, à toa, né? Porque vai que eu preciso delas pra matar os malucos, mano Eu preciso de 100 de gold só Pra comprar o colhedor Então eu vou voltar pra base de novo Já vou fazer o colhedorzinho na moral Ok, vamo lá, moleque Cara, meu, a gente tá causando simplesmente 800 de dano, cara 863 de dano Com uma ult, velho Olha este fucking campeão, moleque 40% CDR e 410 de AD A minha ult tá causando quanto? Meu Deus do céu, 908 de dano É isso? É isso aí mesmo Se meu time não querer dar GG agora Eu agradeço, né, velho Eu não sei se eles conseguem Acho que sim, mano Tem dois inib Não, tem um inib open Mas mesmo assim, cara Como eu falei, tipo Eu tô tentando prolongar a partida aqui Pra mostrar mais da build Pra não ficar, tipo, um videozinho Ó, 20 minutos de novo Tá ligado, cara? É meio chato sempre postar vídeo de 20 minutos Tá, eu acho que o maluco roubou na cara dura essa kill Né, porque o dano foi totalmente meu Mas como eu roubei a killzinha do Zed no early game, cara Eu até entendo Tipo, não vou ligar pra kill não, mano Muito bom, meu parça Não quero morrer não, moleque Deixa eu com o KD bonitinho aqui Perfeito Me deixa em paz, moleque Caraca, o Malphite tá apanhando muito pros caras, velho Como assim, velho O cara morreu ali na cara dura? O moleque errou esse fucking bicho, meu parça Não creio Meu Eu não creio que eu morri, mano Eu não morri Godness Oriana me salvou ainda no finalzinho, moleque Não 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 me mata Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Eu não quero morrer, velho Moleque, olha isso, cara Nossa, graças ao bom Deus Graças ao bom Deus, mano Cara, como assim, velho 15 e 0 já, moleque Beleza Fazer a nossa botinha Na moral E completar aqui O Elixir da Ira, clã Belezinha A botinha tem que ser grevas Vocês já sabem, né Tipo, padrão aqui do canal Não é só de troll Sempre eu tô fazendo a grevas, mano Mas essa partida não é nem de troll não, moleque Eu tô Bem fortinho Meu ataque básico se critar, cara Como eu já disse Vai ser simplesmente Uma espécie de um hit kill, cara Ah, o maluco tá querendo isso daqui, rapaz Não tô ligando não, moleque Eu não estou ligando muito Eu também queria muito aquela killzinha no início Assim como o Zed também queria kill dele no início também, velho Nossa, olha isso, cara Mil de dano num crítico 800 Pesado Pesado, moleque Pesado Cara, fucking Fucking jogo absurdo, cara Na moral Ok Queria muito pegar o level 18 também Tipo, pra finalizar Perfeitamente Mas, ok Nossa, detalhe que eu nem fiz a A Hydra ainda Mas de boa Não faz mal, não Ele xerra ia ser mais da hora mesmo Porque é mais barato também Mas de boa Ok Onde é que tem o inibe? Mano, não tem mais nenhum inibe, velho Acabou? Na moral Acabou o jogo assim? Dessa forma, mano Poxa Aí eu desanimei um pouquinho, velho Mas ok, né Faz parte Ok Pegamos ainda a décima Sexta kill, velho Tranquilo Finally, moleque Finally, finally Mas enfim, molecada A buildzinha aí Do Sr. Nightblue Finalmente eu fiz aqui no canal O pessoal tava me pedindo ela Até que em peso Tipo, porque Cês tão ligado, né, mano Nightblue é simplesmente Um canal gigantesco de LOL E desde, né Que eu fiz aquele videozinho Há um tempo atrás Já com o Jarvan Os moleque tavam me pedindo Pô, cara Por que você não atualiza o seu Jarvan Com a build do Nightblue Detalhe que, tipo Aquele vídeo foi lançado Há dois dias atrás Se eu não me engano E já teve muita gente me pedindo Tá ligado? Mas enfim, molecada A gente ganhamos aqui A gente ganhamos A gente ganhou aqui Ou nós ganhamos no caso Um S mais Jogando de Jarvan Beleza, mano 16 barra 0 barra 8, cara Simplesmente Gameplay Inacreditável Tá ligado, cara Tipo, mano Até foi que matar os malucos Com combo, cara É algo surreal Mas enfim Mas enfim Vocês já sabem Se você curtiu o vídeo Por favor Deixe o seu like aí embaixo Comente o que você achou também Beleza? E se você tem alguma sugestão De campeão, mano Por favor Deixa aqui embaixo Eu não vou prometer Com todas as certezas do mundo Que eu vou estar trazendo a gameplay Com o campeão Mas, óbvio É sempre aquela questão, né, mano Sabendo o que vocês querem Pode ser que ele apareça Mais rápido aqui no canal Do que outros campeões Como eu disse Eu tô tentando variar um pouquinho A minha champion pool Trazendo outros campeões E tudo mais E, óbvio Se você curtiu o vídeo Por favor Deixa seu like aí Comenta O seu próximo campeão O próximo campeão Que você quer ver aqui Aqui Nos nossos normal game Beleza? Não se esquece, mano Esse final de semana Vai rolar streamzinha Provavelmente no sábado E no domingo Mas, enfim, molecada Então é isso, galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo O like E suba se curtiu Até uma próxima Fui!